Salve galera, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos pra mais um mercado da bola Só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações Que é pra ficar por dentro de tudo que tá rolando, deixa aquele like marotaço nesse vídeo pra tá ajudando a gente aqui dentro do Youtube Então chega de enrolação, vamos pra mais um mercado da bola, vamos falar do Atlético Porque o Galo procurou a Chapecoense para conversar sobre o volante Lucas Mineiro, que está emprestado ao Vasco até dezembro de 2019 Os mineiros sabem a preferência de compra do clube carioca, mas tentam ativar uma cláusula para tê-lo no jogador em definitivo A informação sobre o interesse do Galo, um jogador de 23 anos, foi inicialmente divulgada pelo Globo Esporte A diretoria vascaína enviou uma notificação à Arena Condá, informando que pretende pagar o valor combinado Em contrato para adquirir 50% dos direitos econômicos do meio campista, que estão girando em torno de 1 milhão de euros Algo na casa dos 4 milhões de reais No entanto, ainda precisam negociar um novo compromisso com Carlinhos Sabiá, que é agente do atleta Ciente da situação, o Rui Costa, que é o diretor do futebol do Atlético Procurou a Chape para conversar sobre um possível acordo e descobriu que há uma cláusula que pode ajudá-lo a fazer o negócio O Vasco segue com a preferência de compra em qualquer cenário Todavia, se algum clube fizer uma proposta superior ao montante estabelecido em contrato Os cariocas terão de cobrir a oferta para ficar com o jogador Após a demissão do diretor de futebol do Vasco na noite de ontem A cúpula Cruz Maltina terá que reiniciar as conversas com o empresário de Lucas Mineiro Revelado pelo Vila Nova de Minas Gerais, o Lucas Mineiro chegou ao Vasco por empréstimo da Chapecoense O volante era desconhecido de boa parte da torcida quando chegou em São Januário Mas disputou 25 partidas e já fez 3 gols pelo time do Rio de Janeiro nesta temporada Então o Atlético entrando em mais uma disputa, só que dessa vez fora dos gramados Os dirigentes do Galo tentando reforçar ainda mais a sua equipe O Galo que nos últimos dias perdeu o seu treinador e está com o Interino Na minha opinião o Interino está dando conta do recado Eu vou até fazer um vídeo para vocês falando sobre o Interino do Galo Se ele merece ficar, se ele não merece ficar Se o Atlético tem que contratar outro treinador ou tem que manter o Interino Fiquem ligados aí no canal que eu vou fazer um vídeo explicando tudo isso para vocês Só que agora o Atlético também brigando por mais reforços na sua equipe Eu acho que todo reforço é bem-vindo, como eu já sempre digo nos vídeos Todo reforço é muito bem-vindo Até porque o Atlético está indo bem no Campeonato Brasileiro São 3 jogos e 3 vitórias Então para manter uma sequência, para manter essas vitórias Eu acho que o Galo tem sim que ter um time competitivo Tem que ter um time forte E tem que ter jogadores de sobra no seu elenco Porque não basta você ter apenas um elenco bom E no banco de reservas não ter nada Então eu acho que todo reforço é bem-vindo O Lucas Mineiro é um cara que vem brilhando Vem se destacando na equipe do Vasco Desde que ele chegou É um jogador da Chapecoense que está emprestado para o Vasco E o Atlético está entrando nessa briga Para ver se consegue contratar o Lucas Mineiro Vai ser um pouquinho difícil Até porque ele já está no Vasco O Vasco quer comprar aquele 50% Que está estabelecido no contrato Só que se o Atlético chegar com um pouquinho mais de dinheiro Ou qualquer outro clube brasileiro chegar com um pouquinho mais de dinheiro Se o Vasco não cobrir O Vasco perde E muito possivelmente o Lucas Mineiro pode sim jogar no Atlético Por que não? Só que o Galo tem que cobrir ali A oferta que o Vasco vai fazer Então nos próximos dias aí Isso tudo vai estar sendo resolvido Há sim o interesse do Atlético por parte da diretoria A diretoria que é o Lucas Mineiro É um jogador que vem se destacando no cenário nacional E é um jogador que acrescentaria muito esse elenco do Galo Que é um elenco que tem qualidade É um elenco que está se mostrando muito forte nesse início de campeonato brasileiro E para as próximas competições Eu acho que o Lucas Mineiro seria um bom reforço Para estar ajudando ainda mais o Galo aí Nessa sequência de temporada Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias O que a diretoria do Galo vai resolver Eles têm que sentar e conversar E tudo vai ser resolvido aí Nos próximos dias O vídeo vai encerrando por aqui Espero que tenham curtido Se você curtiu não se esqueça de deixar o seu like Que isso é muito importante para estar ajudando a gente Se inscreve no canal se você for novo Ativa o sininho para ficar por dentro de todas as informações E é isso aí Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo